Já em operação em Belo Horizonte, a nova modalidade de transporte de passageiros por aplicativo, a Ubermoto, tem gerado polêmica. O serviço atua no modelo parecido com o de mototaxi, que é proibido na cidade. Para especialistas, além da questão jurídica, o novo serviço pode colaborar para o aumento dos acidentes de trânsito. Quem usa o aplicativo já tem disponível o novo serviço oferecido pela plataforma, o Ubermoto. O valor do percurso é mais barato porque o transporte em duas rodas é mais ágil. Mas antes mesmo de engrenar, a inovação gera debate. Com certeza vai facilitar bastante, tanto para o cliente, tanto para o motoreiro. Ser mulher a gente tem que tomar mais cuidado com tudo, eu não me arriscaria não. A Uber, eles escrevem lá para a gente, parece que já tem os dados da pessoa que está pedindo, entendeu? Acho que seria assim, um pouco tranquilo, mas é um pouco perigoso também. O capacete também é um problema, né? Todo mundo vai colocar a cabeça e a falta de higiene, acredito que não vai ser bem higienizado isso não. Apesar da similaridade com o trabalho de mototaxista, que não é regulamentado em BH, a Uber garante que o serviço não é o mesmo. Segundo a multinacional, parceiros contratam o aplicativo para realizar transporte privado individual. O fato é que a atividade está prevista na Política Nacional de Mobilidade Urbana. A entrada da Uber neste segmento está embasada numa lei de mercado. Há uma grande demanda por esse tipo de serviço, porque o transporte público é precário nas capitais. Também há muita oferta por esse tipo de trabalho, porque há muitos desempregados, e desempregados que também podem se candidatar a ser mototaxistas. E também não há uma regulamentação específica que vá administrar esse conteúdo jurídico. Mas, se acontecer um acidente, por exemplo, e não são raros os acidentes com motos, e ficarem feridos o piloto e também o passageiro, quem vai pagar essa conta? Quem atua na área diz que o serviço chega sem segurança jurídica. Gessimar controla uma empresa de entregas com 300 motociclistas. Eles prestam serviços de entregas de remédios, documentos e alimentos. Belo Horizonte não está estruturado para receber um serviço de mototaxi. Uma questão é você ter um mototaxi no interior, que não tem lá um transporte público muito adequado. Mas, numa cidade, uma capital como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, acho arriscado. Acho que os nossos índices de acidente vão aumentar. E agora não estamos falando somente de uma pessoa, estamos falando de duas, né? E essas pessoas que estão aí e vão prestar serviço de mototaxista, nem sempre tem o preparo necessário para estar à frente de uma motocicleta com garupa. E eu não arriscaria minha vida nem de um familiar meu pegando um mototaxi com índice conhecido, não. Dante é motociclista há sete anos e diz que não faria o serviço. É muito complicado você levar pessoas que você não conhece, que você não sabe se elas têm medo ou não de moto, do trânsito. A instabilidade que a garupa pode dar para um motociclista é um risco muito grande, que você pode cair, pode acidentar e esse risco é totalmente do motociclista. Este especialista em mobilidade diz que é impossível manter e garantir a segurança das pessoas nesse tipo de transporte, um risco com alto custo social e de saúde pública. Se a gente traçar um cenário de quem vem se acidentando hoje no trânsito e de quem mais está se machucando e quais são as vidas que nós estamos perdendo, 60% são motociclistas. Então a sociedade precisa fazer essa reflexão. Eu quero gastar menos para me mover na cidade, para que a minha mobilidade seja mais rápida e isso é uma questão que as plataformas, elas vêm num momento de extrema fragilidade nossa como país, como situação de desemprego, de pós-crise, de pós-pandemia, vamos pensar assim, mas a gente ainda está no processo. É um momento extremamente delicado em que vem se oferecer um serviço com uma única condição, você vai gastar menos. A verdade é essa, porque não tem segurança nem legal e não tem segurança de fato viária para esse tipo de transporte. Questionada, a Prefeitura de BH afirmou que faz ações em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal e que irá coibir o transporte irregular de passageiros. Ela tem que empreender um esforço, principalmente nesse primeiro momento, para garantir a segurança dos seus cidadãos. Então isso é uma obrigação, inclusive, que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é a responsabilidade do gestor garantir o trânsito seguro para todos nós. Então a Prefeitura não vai poder simplesmente dizer, olha, é ilegal, eu vou ver o que eu faço. Do ponto de vista da fiscalização, o grande problema qual que é? Como que você intervém nessa situação e aponta a infração do condutor? Se ele está lá transportando alguém, como é que você caracteriza o transporte? Essa é uma grande dúvida que fica. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que a Lei 11.185 sobre a prestação de serviços de transporte por aplicativos ainda não foi regulamentada na cidade e que o assunto está sendo estudado.